Música Mas a PEC 23 não é a PEC do Auxílio Brasil, não mintam pro povo brasileiro. Tem deputado aqui muito mentiroso, não tem uma palavra de Auxílio Brasil, tem a de calote. Chega a ser irônico, presidente, ocupar a tribuna depois que um cidadão, tropa de choque da extrema direita, vem dizer que tem amor ao próximo. Logo ele, que defende um governo de criminosos, que levaram a 608 mil pessoas a perder a vida ou boa parte delas. O governo que boicotou a vacina, o governo que é o primeiro da história indiciado, o próprio presidente, por nove crimes pela CPI do Senado, entre eles, crimes contra a humanidade. E o mais engraçado é que, além da ironia, cheio de mentiras sob a PEC 23. Basta olhar na PEC enviada pelo governo, que não tem uma palavra, uma palavra relacionada ao Auxílio Emergencial, ao Auxílio Brasil ou ao Bolsa Família. Porque aqui não é um problema de nomes. Nós, por exemplo, não éramos dos governos do PT. E, obviamente, fomos a favor do Bolsa Família, porque era um programa social importante, que agora está sendo desmontado por esse governo, por um projeto que não diz para quem, não diz quanto. E o que se fala na imprensa é um auxílio Brasil, um auxílio emergencial, apenas no ano eleitoral, no governo que tem uma das maiores rejeições da história. Mas a PEC 23 não é a PEC do Auxílio Brasil, não mitam para o povo brasileiro. Tem deputado aqui muito mentiroso. Não tem uma palavra de Auxílio Brasil. Tem a de calote. No Fundef, nas verbas da educação, tem de calote para o povo brasileiro. Porque aqui nós estamos falando de dívida em trânsito julgado, que vocês estão caloteando. Tem a previsão de engordar a RP9 e o orçamento secreto. Se conseguirem reverter, a decisão do Supremo, mas não conseguiram. E deu seis votos a favor da suspensão do orçamento secreto. Não tem nenhum programa social. Num país que tem 20 milhões de brasileiros na extrema pobreza. No país que colocar combustível é um assalto. O oitavo aumento desde o início do governo Bolsonaro. No país que é o terceiro maior exportador de alimentos do mundo. E vê as pessoas passarem fome com a alta do arroz, com a alta da carne, com a alta do feijão. E com uma política zero de emprego. O que o governo Bolsonaro faz é alimentar os parasitas do sistema financeiro. É engordar os bilionários que estão mais bilionários. É fazer um casamento de conveniência, bancado e sustentado pelo Bolsolão, com partidos que vendem os parlamentares seus votos por emendas inconstitucionais, ilegais, imorais, indecentes, inconstitucionais. E vem aqui acusar a oposição de ser contra programas sociais. O problema é que o Bolsonaro não tem programa social. E nós, que estivemos aqui em 2020 enfrentando a pandemia, enquanto o deputado, sei lá, eu que estava fazendo, sabemos que pelo governo Bolsonaro nem auxílio emergencial tinha menos demagogia. Porque as pessoas têm história e têm memória. Foi a oposição, junto com outros parlamentares, é verdade, que conquistou o auxílio emergencial, derrotando o governo Bolsonaro, como derrotou no Fundeb, como derrotou em muitos temas, para garantir direitos para o povo brasileiro. Aqui é a PEC da mentira, a PEC do calote, a PEC do calote na educação, a PEC do orçamento secreto, a PEC, que obviamente nunca terá o nosso apoio, obviamente seguiremos lutando contra esse absurdo.